Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser uma resenha de uma pessoa que estava meio sumida por aqui, mas foi só a questão de tempo e ele reapareceu, que é o Leandro Bertoldo Silva. E o livro que nós vamos falar hoje, na verdade, é esse livro aqui infantil, que é o menino que aprendeu a imaginar. E as ilustrações são do Adilson Amaral. Só que antes de falar do livro, eu queria mostrar esse outro livro aqui também, que é o Entre Linhas, que tem resenha aqui no canal, só que esse aqui agora é meu, porque o que eu li na época era emprestado e eu fiz questão de ter o meu nesse formato da alforria literária. O que é alforria literária? É um selo, é uma produção independente do Leandro, ele coloca aqui autopublicação sustentável. E aí, o todo diferencial é que todo o processo é o Leandro quem faz. Então, assim, a impressão da capa, que tem uma coisa... É costoso isso aqui, parece um tecido, parece um feltro, não sei o que ele arrumou com isso aqui. Tudo é papel reciclável. A capa, se não me engano, é de fibra de coco. Aí tem as orelhinhas aqui, normalmente. E o papel de dentro também é reciclável. E esse daqui mesmo, gente, quando eu mostrar dele, eu vou mostrar as ilustrações. E aí, aqui, o entrelinhas, ele é no mesmo formato, né? Tem as orelhinhas e a impressão toda no papel reciclável também. E ele que faz o processo todo de colar, encadernar na máquina Paula Brito. E aqui no começo ele até explica sobre o que é alforria literária, o projeto e tal. E eu vou deixar o link aqui também pra quem tiver mais interesse. Mas eu achei muito legal, muito bonito. Eu fiz questão de encomendar o meu nesse daqui e tal. autografada, tá aparecendo aí. E agora vamos ao que interessa aqui, a resenha deste daqui, que é o Menino que Aprendeu a Imaginar, que são as ilustrações do Adilson Amaral, que atrás até tem falando um pouco dos dois. O Leandro já apareceu aqui em outras resenhas, como eu falei, já tem dois livros dele e outras indicações também. E esse daqui, na verdade, esse livro aqui é do meu tio Jair, mas eu trouxe pra poder ler e conhecer. Gente, abrindo um parêntese rapidamente aqui, as ilustrações estão lindas, lindas, lindas. Assim, fantástico. Adorei o trabalho do Adilson e, particularmente, a impressão, não sei o que armou. Ficou muito bonito. Fica parecendo o que a criança coloriu aqui. Não sei explicar. Ficou muito... Olha esse daqui, eu sou apaixonada por essa. Tá parecendo? Então, o que que acontece? Esse livro aqui é um livro infantil, que eu, particularmente, achei muito legal, porque o menino, ele tava entediado, e o menino chamou Osvaldo, ele tava entediado, e de repente um livro cai, um palhaço também, e o palhaço começa a rir da cara dele, e ele vai vendo que, ele achava que ele não sabia imaginar, mas ele vê que ele pode ir a muitos lugares imaginando. E, logo em seguida, vem três histórias dessa... histórias que ele encontra no livro. E fica essa questão no ar, né? Tipo, ele imaginou a história verdadeira, cadê o palhaço? Como eu digo, gente, eu sou meio ruim pra fazer resenha de ficção, porque é difícil falar sem contar a final. Mas, por ser livro infantil, eu acho que, em essência, acho que tudo que eu posso dizer é isso. É um livro, assim, fofo, meigo, leve, eu acho bacana, tanto pra criança ler, independente da idade, quanto pros pais dele, pras crianças. E, no final, ele até faz uma referência de que o Osvaldo cresceu, virou escritor, e... deixa... cadê? Aqui tem uma ilustração aqui, linda, linda, gente, eu só espero que esteja focando, realmente. E, inclusive, tem aqui no final também, o espaço pra... Aqui, ó, deixa o espaço reservado pra que você escreva uma história sua, e que, ao ser registrado, você juntará as outras e fará parte do grande livro de história do Osvaldo. E aí, ele tem um espaço aqui pra criança escrever a própria história. Então, assim, é uma... é uma história... é uma coisa que se vai se construindo junto, mistura imaginação com aprender a imaginar. Então, eu achei muito legal. O... Inclusive... É... Olha que lindo, gente. Ai, eu me perco nos desenhos. Inclusive, é curioso, porque... que, igual eu mostrei aqui agora, né, o Leandro fala que um dos motivos que ele demorou tanto pra construir essa história é porque... Ele conta aqui um processo, ele contou no dia do lançamento dele lá na Academia de Letras Histófolotônicas, eu estava junto. É... Que ele tinha dificuldade de conceber a imagem do Osvaldo, a ilustração que ele gostaria, e quando ele conheceu o material do Adilson, que ele conseguiu entender, e eles preferiram fazer... Todas as pessoas do livro estão sem rosto. Por quê? Do ponto de vista da criança... Ah, rapidinho, gente. O barquinho. O barquinho. Pronto, parei. Não interrompo mais pra mostrar a imagem. Aqui, ó. Esse aqui é bem claro do menino. Porque ele gostaria de deixar realmente a ideia da criança pra criança imaginar. Porque se você já coloca um rosto de uma pessoa, seja criança ou adulto, se você já define o rosto, você já consegue ele definir o sentimento. Se a pessoa tá feliz, se tá triste, se tá com raiva, por causa das feições. E ele gostaria que o menino que aprendeu a imaginar, cada um imaginasse o rosto dele. Então, por isso que todos os menininhos, todas as pessoas aqui, professoras, pais, enfim, todo mundo que tá no livro não tem rosto. Eu achei isso bem interessante. Do ponto de vista da criança, né, deve ser bacana essa coisa de imaginar. Até a gente mesmo como adulto, né, dá pra gente colocar o rostinho que a gente quiser aqui, no rostinho que a gente tiver lendo a história. E por aí vai. No mais, gente, eu acho que é isso. Um livro que eu recomendo, pra variar, se a Leandro Bertolda a gente sempre tá recomendando, porque a gente sabe que tem qualidade do início ao fim do processo. Inclusive, agora, na encarnação, achei muito legal conhecer o projeto da Alforia Literária. Só não conhecia a máquina ainda, mas ainda vou conhecer pessoalmente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Quem tiver interesse de adquirir, vou deixar links aqui pra entrar em contato com o Leandro. Eu acho muito legal, uma forma, assim, bem diferente de presentear, sabe? Porque não é um livro qualquer, é um livro muito bem preparado, sabe? Então, fica aí uma dica também de presente, que se você precisar, tem esse, tem esse, tem outros livros dele também. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita pra se inscrever, deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo, compartilha com seus amigos também, pra gente levar mais novidades pras outras pessoas. No mais, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.